opa está estudando para essa e está sofrendo com a matemática já começou a preparação para 2020 então esse vídeo é pra você eu sou o professor renato oliveira e nesse vídeo vou te ensinar um guia rápido de como ser aprovado na prova da essa de 2020 correto é óbvio né mas antes da gente começar inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber a notificação para vir aqui assistir e também baixo material da aula em algum lugar aqui que assim você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos e gratuitos no seu e-mail show de bola vamos começar aqui mas genato não dá eu sou um zero à esquerda em matemática eu já tô pensando em desistir do meu sonho de ser sargento do exército mas a matemática não me deixa galera então antes de você pensar nisso veja esse depoimento aqui da pâmela olha só olá me chamo pâmela caetano e gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao mpp passei no concurso da pemesp do ano passado acertando 10 de 12 questões matemática inacreditavelmente não nada inacreditável pâmela pois som zero à esquerda em matemática você achava isso porque alguém na sua caminhada falou que você não era capaz tá bom é isso é sério muito sério ou era né e passei estudando faltando uma semana para a prova o aulão da premonição quem não sabe ao longo da premonição é uma revisão final que nós fazemos próximo da prova só exercícios para vocês arrebentarem foi um divisor de águas só tenho a agradecer indicar o máximo de pessoas que eu conheço para que experimente o mpp pois é diferente de tudo que eu conheço em relação à matemática muitíssimo obrigado para nós que agradecemos esse carinho e esse depoimento e olha só se você está pensando que você não é capaz você é muito capaz é muito alguém botou na sua cabeça que você não era capaz de aprender e com o método mpp eu tenho certeza não sou eu estou dizendo a pâmela que teve a sua experiência tá então vamos lá a questão de agentes sociais troca o like sigo de volta e aqui as do marcão eu sei que nessa semana todo sábado 11 horas é aula da eza e o marcão que fica com esse salões mas eu também tô aí vim participar aqui com vocês vem brincar falei pô marcão deixa eu brincar aí cara deixa eu brincar com a galera da eza também por deixa eu ficar bem à vontade com eles né tudo lindo como diz ele então vamos lá galera vamos começar aqui se é a primeira vez que você está aqui seja bem vindo mas se você nos acompanha parabéns você tá de na frente de muita gente porque esse nosso projeto ela já tem mais de dois anos está todo sábado 11 horas da manhã galera lá no curso no nosso curso mas não tem curso pra essa lá então você baixa o material assim você está na lista vip vai receber a pré-venda que nós vamos lançar nós vamos lançar em outubro o curso da essa 2020 olha só galera se liga na parada se liga mesmo de coração quando nós vamos fazer as questões que o nosso curso tem teoria e questões porque o método mpp é dividido em vinte por cento para teoria e oitenta para questão tá bom então vamos lá quando a gente vai fazer as questões uma das primeiras coisas que nós ensinamos é método dos cinquenta nós chamamos de método dos cinquenta que que é método dos cinquenta o método dos cinquenta consiste em você sublinhar para identificar e porque o nome é método dos cinquenta porque só de você ler o problema você lê resolve cinquenta por cento dele mentira verdade porque cinquenta por cento do problema consiste em você sublinhar e identificar porque quando você identifica você já sabe o que a questão quer então vamos lá uma empresa adquiriu em janeiro de 2010 vou sublinhar mil unidades de um componente eletrônico ao preço de dois reais e cinquenta cada vou sublinhar tudo bem e em julho do mesmo ano mil e duzentas unidades né a dois reais e oitenta cada assinale a opção que apresenta o correto acréscimo do valor da transação em julho comparativamente a janeiro só que ele quer em percentual né então vamos lá a gente tem que primeiro ver quanto foi juros janeiro valor e quanto foi em julho já falar juro que que é isso então vamos lá primeiro aqui gente vamos ver em janeiro se liga se embora em janeiro galera primeiro vamos achar em janeiro em janeiro gente boa foram mil unidades a dois reais e cinquenta cada então é mil vezes dois e cinquenta show isso daí vai dar dois mil e quinhentos ok agora em julho em julho em julho em julho povo foram mil e duzentos a dois reais e oitenta cada então vai ser mil e duzentos vezes dois e oitenta cada um mil e duzentos vezes dois e oitenta isso daí vai dar três mil trezentos e sessenta tá legal ok agora nós precisamos achar o acréscimo que nós tivemos o acréscimo foi de oitocentos e sessenta só você diminuir né três mil e trezentos e sessenta por dois mil e quinhentos vai dar o acréscimo oitocentos e sessenta tudo bem agora povo lindo que que nós vamos fazer olha pra cá guerreiro que que a gente vai fazer a gente vai montar uma regra de três por quê porcentagem já vai pronto para montar uma regra de três e multiplicar cruzado vem comigo qual é o valor que dois mil e quinhentos são quantos por cento sem tá e oitocentos e sessenta vai ser x por cento dois mil e quinhentos é sem oitocentos e sessenta x agora que a gente faz multiplica cruzado corta um zero vai ficar duzentos e cinquenta x igual a 86 vezes 100 que dá oito mil e seiscentos duzentos e cinquenta tá multiplicando vai pra lá o quê dividindo então fica dois oito mil e seiscentos divididos por duzentos e cinquenta corta o zero isso é oitocentos e sessenta dividido por vinte e cinco galera guarda isso daí na hora de dividir para encontrar a resposta olhe sempre para a resposta então vamos lá você vai dividir o que o oito meia né então olha para a resposta o primeiro número na letra é um na b2 na c3 na d3 e na e7 então ali é um dois três ou sete o um pode ser o dois também não e o sete também não porque o sete vai passar então só vai poder ser o três tudo bem três vezes vinte e cinco setenta e cinco para oitenta e seis sobra onze desce aqui o segundo número é zero ou quatro zero não é então só pode ser quatro acabou muito bom marco v da vitória e vai fazer outra coisa na prova a letra d show isso daí da trinta e quatro vírgula quarenta morreu show não se estressa filhão então copia aí e bora para a próxima vamos lá vamos lá para a próxima ó se liga deixa apagar aqui ó próxima questão vai ficar ali em cima o método de cinquenta para vocês não esquecerem então vamos embora ó o que diz essa qual o valor de x na função que é o valor de x na função f de x igual a 3x mais cima sabemos que sua imagem é 9 sabendo que a imagem dele é 9 é você meu deus como é que eu vou fazer esse trem olha pra cá galera primeira coisa você tem que saber que imagem é y né domínio é x imagem é y se a imagem é 9 onde tem y nessa fórmula zinha vou botar 9 acabou ou seja vou pegar essa fórmula zinha igual a 9 como é que o marcão fala mesmo função rima com substituição tanto vai substituir vai pegar 3 x mais 5 igual a 9 3 x é igual a 9 menos 5 3 x é igual a 4 logo x é 4 divididos por 3 qual é o meu gabarito letra c marca aí o v da vitória show maravilha zero trauma se embora pra próxima nem troca muita ideia com a questão não meu irmão porque vai trocar ideia vai pensar muito e porra vai errar já tá certo irmão vambora se embora e olha só esse aulão tá acontecendo um dia muito importante pra você que quer ser militar o dia da independência né 7 de setembro então é o aulão da independência aqui do mpp se embora pra essa o piso de uma sala o piso de uma sala foi revestido completamente com 300 placas quadradas justapostas de 20 centímetros de lado tá aí são 320 centímetros de lado considerando que todas as placas utilizadas não foram cortadas e que não há espaço entre elas a área da sala em metros quadrados ele quer a área da sala em metros quadrados então vamos lá primeira coisa que nós temos que fazer é achar a área de 1 um que é ladrilho não uma placa achar a área de uma placa e depois multiplicar por 300 então vem comigo vamos lá achar a área de uma placa tá vou botar aqui a área área de uma placa área de uma placa se embora achar a área de uma placa como é um quadrado como é que a área do quadrado é lado ao quadrado então vou pegar esse lado aqui que é 20 e vou elevar ao quadrado né que lado ao quadrado 20 ao quadrado dá 400 então isso daí dá 400 centímetros quadrados agora a área da sala pessoal como é que vai ser para achar a área da sala a área da sala galera a área da sala eu vou pegar essa área desse quadradinho e multiplicar por trezentos né então a área da sala vai ser trezentos vezes quatrocentos que dá um dois três quatro cento e vinte mil centímetros quadrados como eu transformo para o metro quadrado eu vou te ensinar aqui metro quadrado decímetro quadrado e centímetro quadrado ou seja eu quero ir do centímetro para o metro estou indo para frente ou para trás para trás esqueço o centímetro quadrado e somos expoentes dois mais dois dá quatro então eu tenho que voltar quatro casas vamos lá uma duas três quatro ou seja quantos metros quadrados tem aí 12 metros quadrados qual é o meu gabarito letra C marca aí o V da vitória na letra C e simbora fazer a próxima vamos lá bora simbora simbora ó ó um pedaço de queijo em forma de prisma triangular regular correto? prisma triangular regular muito importante isso tem seis centímetros de altura e possui como base um triângulo de dez centímetros de lado o volume desse pedaço de queijo é não sei quanto raiz de três o que é o volume galera prisma triangular se é um prisma por que você tem que saber aqui não precisa nem de dez essa questão se é um prisma triangular regular significa que a base é um triângulo equilátero tá legal? a base é um triângulo o que? equilátero zero trauma até aí e como é que é o volume do prisma? o volume do prisma é a área da base vezes a altura então simbora vamos ver se dá pra achar a área da base pessoal como a base é um triângulo equilátero a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de três sobre quatro tudo bem? a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de três sobre quatro tem um lado? com base um triângulo de lado dez pô coisa linda ó tô bem à vontade ó vou ser feliz ó 10 ao quadrado vezes raiz de três sobre quatro só substituir já tem um lado né velho? então simbora irmão 10 ao quadrado dá quanto? 100 então a área da base vai ser 100 raiz de três sobre quatro show? 100 dividido por quatro essa bagaça dá 25 então a área da base virou 25 raiz de três show de bola? agora ele quer o volume pô Brasil ó volume vai ser a área da base 25 raiz de três vezes a altura qual o valor da altura? 6 e aí o volume fica 150 raiz de três a resposta é a letra A de aprovado na ESA em 2020 que é você porque ele pediu não sei quanto raiz de três é 150 morreu show de bola aí meu irmão tranquilão beleza então copia aí simbora vamos lá fazer a próxima tudo no método de 50 ó o valor real que satisfaz a equação é um número ai meu Deus olha essa equação aqui velho ó quatro elevado a x menos dois elevado a x menos dois igual a zero é uma equação exponencial por quê? porque o x está no expoente e assim você tem quatro elevado a x e dois elevado a x qual é a maldade aqui? tem que ter uma maldade qual é o Thundercat Hall irmão? quatro fatora fica dois ao quadrado elevado a x menos dois elevado a x menos dois igual a zero e aí qual é a maldade aqui irmão? se liga se liga na maldade ó qual é a maldade? o dois vai pra fora vai ficar ó se eu trocar a ordem aqui você vai ver melhor Renato não entendi por que trocou a ordem gente trocou a ordem por quê? pro x vir pra dentro isso é a multiplicação pode vir pra dentro pra eu usar o artifício olha a maldade aí ó qual é o artifício? o artifício eu vou botar aqui dois elevado a x é igual a y vou substituir por uma letra e aí eu caio numa equação de segundo grau e consequentemente eu consigo resolver tá legal? então vai ficar ó y ao quadrado menos y menos dois igual a zero e aí o guerreirinho vai ficar pô Renato como é que eu vou fazer essa bagaça? calma amor vamos fazer aqui ó no amor na soma o produto tá? soma produto ok? a soma é só trocar o sinal do b aqui não é menos um b então fica um o produto é o sinal é o c menos dois tudo bem? então pra fazer você pode jogar báscara ou na soma o produto pega a visão da soma o produto aqui se liga repete a soma é só trocar o sinal do b o b não é menos um? então isso fica um e o produto é o próprio c não é menos dois? menos dois o c fica menos dois tudo bem? agora eu tenho que pensar em dois números que somados dão um e multiplicados dão menos dois que números são esses? fala dois e menos um dois e menos um show? então eu tenho que y1 é dois e y2 é menos um só que na real a gente não quer y a gente quer o x né? eu sei que 2 elevado a x é igual a y então eu vou substituir o primeiro aqui ó 2 elevado a x igual a 2 show de bola bases iguais e expoentes iguais o expoente aqui é 1 porque não apareceu né? então x é igual a 1 show? e aqui 2 elevado a x igual a menos 1 não rola nenhum desses resultados aqui vai dar menos 1 então aqui não gera solução então qual é a solução? é 1 correto? solução real é 1 show de bola 1 tá entre quem? menos dois e 2 marco v da vitória simbora simbora bora que bora tranquilo? copia aí ah chegamos ao fim isso aí irmão chegamos ao fim mas simbora lá fazer mais vamos lá vamos trocar ideia então olha só se você chegou até aqui você tá de parabéns porque muita gente não chegou nem na metade do vídeo tá? e aí baixa o material como eu falei que você vai entrar na lista VIP fica ligado no seu e-mail aí tá bom? que aí você vai receber o link da pré-venda exclusiva do nosso curso da ESA de 2020 e vai ter um mega desconto pra você tá? nossa mensagem vamos lá só vence os problemas quem não se curva nas dificuldades então ó só vence os problemas quem não se curva nas dificuldades tá com dificuldade aí cara? pra você vencer o primeiro passo é não se curvar cara tá? e lembra eu sou muito grato pelo erro sério Renato? sério porque o erro me faz aprender tá? errei aprendi errei aprendi errei aprendi daqui a pouco eu não erro mais então é isso lembra ó só vence os problemas quem não se curva nas dificuldades se embora até a próxima valeu galera um abraço bom final de semana aí até a próxima valeu e Brasil valeu